Aí pessoal, o Jack, eu falei que ele ia pra escola, ele e a Nina, aí agora o que acontece? O Jack, ele é mais velhinho, a Nina vai começar a estudar agora, então ele quer estudar junto com a Nina, aí eu não vou deixar ele estudar junto com a Nina, você não vai estudar junto com a Nina? Não, Jack, você não pode estudar junto com a Nina, sabe por que você não pode estudar? Porque você já tá de idade, Jack, você já tá de idade, entendeu? Não pode, entendeu? Se você fosse da idade da Nina, você ia estudar, mas você já tá velho, Jack, você já tá velho. Ah, então tá bom, você não tá velho não, você tá novinho, beleza? Aí, dá risadinha. Rapaz, você tá novinho, tá bom? Aí o que acontece? Você pode ficar do lado da escola que a Nina for estudar, pode ser? Pode ser? Beleza. Agora você vai mandar um salve pessoal, beleza? Você quer ir pra escola? Não, não vai começar agora não, beleza? Você quer ir, Marranina? Manda um salve aqui, ó. Bem no descrito aqui, ó, manda um salve.